Boa tarde, a Pai do Seu Jesus. Aleluia. Mais uma vez, meus amados, vim aqui para trazer mais uma mensagem muito edificante, forte e profunda da Palavra do Senhor. Aleluia. Santo de Israel, a priori eu quero agradecer os meus inscritos que estão dando um voto de confiança a esse canal para preservar a sã docina, pegar a verdade. Obrigado também àqueles que assistem, mas ainda não são inscritos, mas eu lhe convido a se inscrever para que possam esse canal crescer e chegar a mais pessoas que realmente precisam de um despertamento espiritual para se preparar para o arrebatamento da igreja. Aleluia. Como de praxe, irmãos, eu peço que se gostar, se inscreva. compartilhe e dê um joinha para que a plataforma do YouTube venha reconhecer que esse vídeo está sendo muito importante para muitas pessoas. E como eu tenho o costume, irmão, de orar antes de nós entrarmos na Palavra do Senhor, eu quero que meus amados irmãos escritos e que estiverem assistindo, que fechem seus olhos, porque em todo momento nós abrimos a Palavra, se formos falar da Palavra, se chegar a Deus nós temos que orar para nos reconciliar, porque Deus é santo, Deus é bondade, é misericórdia, é santo. Fez seus olhos em nome de Jesus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Graças a Ti, doce, eu, para esse momento, por ter me despertado do sono pela manhã, por fazer eu acordar e para mais uma oportunidade de glorificar o Teu nome. Deus, que eu venha diminuindo essa mensagem, que Tu venha crescer, que Tu venha botar por terra todo o espírito de depressão, todo o espírito de opressão, que as pessoas possam estar passando nesse momento que Tu venha quebrar, que Tu venha repreender, que Tu venha, meu Deus amado, Deus que revestir essas pessoas a Tua proteção, a Tua glória, a Tua vitória, em nome de Jesus, que Tu venha falar aos nossos corações de acordo com a Tua vontade, que eu venha diminuir, Tu venha crescer para a glória e honra do Teu nome, por ter que eu te peço, e eu te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nesta tarde, eu quero trazer uma reflexão, uma mensagem, uma mensagem de estudo, né, que eu vou dividir em algumas partes, se for demorar muito, contém uma mensagem, Aleluia, O Mistério dos Novos Céus e a Nova Terra, de livro de Apocalipse, que é um livro que poucas pessoas conseguem compreender e entender. Vou tentar trazer um esclarecimento de alguns pontos desse capítulo 21 de Apocalipse. Eu quero que, meus amados irmãos, abram suas Bíblias, Aleluia, para que possamos, santo, chegar na presença de uma maneira mais humilde que o ser humano possa ter diante de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 ao 5. Depois, nós lemos 1 ao versículo 5, nós pulamos com o versículo 24 ao 27. Ele diz assim, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, ou então com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passadas, as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, E eis que faço nova todas as coisas. Aleluia. E disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 24. E as nações andarão na luz, os reis da terra trarão, aleluia, para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Para nós iniciarmos essa palavra, irmãos, vamos começar a entender alguns pontos, compreender por que de todas as coisas tem que ser renovadas. O grado do pecado, irmão, de Adão e Eva, afetou toda a criação, incluindo a natureza como a consequência da queda a terra, perdão, a terra recebeu uma sentença de juízo. Por causa de pecaria Adão e Eva, irmão. A terra, que não tinha nada a ver, recebeu lá em Gênesis 3.17. Eu vou até ler para vocês. Louvado seja o nome do Senhor. 3.17 de Gênesis diz o seguinte. Louvado seja o nome do Senhor. Ao homem disse, porque desde ouvir da voz da tua mulher e comer da árvore que te ordenei e não comesse que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás, dela todos os dias da tua vida por causa do pecado do homem, irmãos. Aleluia. A terra foi amaldiçoada. A natureza aguarda a sua redenção que será restaurada por Deus no fim dos tempos. A própria natureza, irmãos, está gemendo, aguardando a renovação, aguardando a volta do Filho de Deus. É uma verdade inegável. É uma verdade que não podemos tentar ocultar, mas crê que ele virá e não tardará. aleluia. 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 E que será restaurada por Deus no fim dos tempos. Segundo Pedro 3.3. Vamos lá. Eu vou andar um pouco. Eu vou explicar bem direitinho essa palavra e os irmãos entenderem. Segundo Pedro 3.3. Aleluia. E nós, porém, segundo as suas promessas, aguardamos o novo céu e a nova terra nos quais habita a justiça. Até a natureza está aguardando essa renovação. Aleluia. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácido, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Olha, meus amados, o próprio Deus, não por vontade humana, ele decidiu a juntar, a congregar. Aleluia. Tudo, novamente, para retornar àquela esfera de harmonia que existia no Éden antes da queda. Porque, irmãos, se você perceber muito bem, é uma coisa. Desde a queda de Adão e Eva, que o pecado entrou, toda a estrutura da criação foi afetada. Toda a organização que Deus tinha no universo, não somente aqui, mas no universo, foi afetada. Por quê, pastor? Porque muitos sinais que prescrevia a volta de Jesus foram mudanças drásticas no sistema da criação. no céu, em alguns planetas, na terra. Tudo isso é uma forma que a natureza, o universo está gemendo. Não estou bem, estou doente, está ficando tudo fora do lugar. Mas um dia o remédio vai vir. Um dia a restauração vai acontecer. Aleluia. Porque Paulo, ele simplesmente disse que Deus, segundo o seu pleno é plástico, segundo a sua soberania, segundo a sua vontade, a sua primazia, as suas prerrogativas, ele decidiu de tornar, a congregar em Cristo, todas as coisas. Foi uma das coisas que Jesus falou quando, aleluia, pregou. Uma das coisas foi eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Não somente, aleluia, ele não veio pagar somente os pecados, mas ele veio reestruturar, trazer de volta aquela harmonia que o próprio universo, a natureza, tinha antes da queda. Por isso, devemos cuidar tanto de nossas vidas como da natureza. se você não perceber, irmãos, o sistema solar está um pouco desorganizado como era no princípio. Tem muitas reportagens aí falando, mostrando, provando, reportagens da NASA, a empresa de tecnologia espacial dos Estados Unidos, que eu vou falar mais adiante um pouco. Aleluia. Uma coisa eu tenho para lhe dizer, todas as coisas serão renovadas. Tudo que foi danificado por causa do pecado do Diado Ié vai ser restaurado na restauração do novo céu e da nova terra. Aleluia. Deus criou os céus. Quando a Bíblia fala a respeito dos céus, normalmente, refere-se ao espaço sideral. no princípio, ele criou os céus, mas o céu morada de Deus já existia. Mas o céu, posso afirmar como morada de Deus. Lembremos que Paulo foi levado até o terceiro céu, até a morada do Senhor. Ele viu e ouviu coisas lá que são inefáveis ao homem se referir. Aleluia. Coisas ocultas, não reveladas, pertence a Deus, só que só pertence a gente aquilo que Deus revelou através do seu filho Jesus. Por isso, meus amados irmãos, aleluia, devemos entender Deus habita no céu acima do espaço sideral. Vamos para a Bíblia. Eu vou lhe provar na Bíblia, quando a Bíblia fala os céus é a morada do Senhor. Porque existem três céus, Paulo diz, o céu é o céu das nuvens, aqui no nosso planeta, o céu das estrelas e o terceiro céu, a habitação de Deus. Olha a distância que ele está. Olha o poder que Deus tem, que é tão longe, mas ele está muito perto da gente, muito menos, muito mais do que nós esperamos e pensamos. Ele está sempre do nosso lado, dando um livramento, nos poupando, nos dando saúde, nos dando tempo para nos arrepender, porque tudo já está escrito, que houve o começo, estamos no meio, vai chegar o fim, aleluia, de tudo aqui que está aqui nessa terra, vai ter que ser enrolado, para ser lançado, para ser consumido pelo fogo e para que possa vir o novo céu e a nova terra. Aleluia. A reina, olha que lá em Salmo 11, vou lhe mostrar aqui na Bíblia, em relação o que é, onde, o próprio que ali é a habitação de Deus. Vamos para a Bíblia. Muitas pessoas dão aqui uma palavra, mas não dá base bíblica. Eu sou daqueles que ou eu prego, ensino, ou dou aula, eu faço, falo, argumento e ponho, base bíblica. Salmo 11, aleluia, louvado seja o nome, 11 quadro. Diz assim, o Senhor está no seu santo templo, e o trono do Senhor está nos céus. Os olhos do Senhor estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O terceiro céu, que nós falamos aqui, o novo céu, é a morada de Deus. Aleluia. A renovação divina dos céus, Deus irá rexorar a todo o universo, expulgando os efeitos da transformação. Perdão, expulgando os efeitos da queda e das ações do diabo e seus anjos. Olhem, irmãos, se você observar o seguinte, Deus é tão perfeito, é tão magnífico, que a nossa mente não conseguimos entender a profundidade, a largura da soberania da soberania do Senhor nosso Deus. Por que, pastor? Porque quando Ele criou todo o céu, lá em Reja, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Céu, morada do Senhor e também o espaço todo sideral. Aleluia. Você pode notar que Deus colocou todos os planetas, o Sol no centro, o luminar maior. Ele botou um lugar estrategicamente calculado. Cada planetinha está no seu devido lugar que deveria estar. Por exemplo, a Terra. Se a Terra fosse dois metros mais próximo do Sol, ninguém aguentaria o calor. E se fosse dois metros afastados do Sol, ninguém ia suportar o frio, que era ser muito forte. Então, Deus colocou tudo organizado, porque nosso Deus é o Deus da organização, não de confusão. Foi isso que Paulo falou em Coríntios, que nosso Deus não é Deus de confusão. Inclui tudo isso também, irmãos. Aleluia. Então, quando Deus for renovar por causa desse pecado, meu irmão, do pecado, e das ações do diabo e seus anjos, a Terra passará por um processo de transformação e estará livre dos efeitos da ação maligna do homem. Tudo que nós passamos hoje na Terra, irmão, é consequência das ações de mais escolhas, de mentes maliciosas, mentes má, influenciada pelo diabo e seus anjos. pela ganância estão desmatando, pela ganância estão caçando e matando animais. Hoje, pouco se foi exterminado de animais e caçam animais. Há umas décadas passadas, muitos animais morreram para dar prazer a homens de matar. Mas a Terra ela geme para que possamos, aleluia, chegar ao conhecimento que Deus vai renovar tudo isso. Aleluia. Santo. Isaías 34, ele garante que a Terra vai ser purificada, renovada. Vamos lá para Isaías 34. Aleluia. Isaías 34. louvado seja o nome do Senhor. Isaías 34, irmão, o profeta messiânico, o profeta que escreveu 66 aleluia capítulos, mas eu posso afirmar que o livro de Isaías é uma Bíblia compacta. Do primeiro até o 27, ele fala para Israel. Do 28 em diante, ele começa a apontar para a igreja que somos nós hoje. Versículo 4. Todo o exército do céu se dissolverá e o céu se enrolarão como livro, todo o seu exército cairá como cai a folha da vid e o fico da figueira. Deus está falando o que através de Davi? Que haverá juízo, haverá, vai ser tudo sendo renovado e vai ser julgado. O começo que ele comece logo a julgar pelo diabo e seus anjos. Logo depois o juízo vai descer para aqueles que vão se encontrar no tribunal branco de Jesus lá em 2 Coríntios 5.10. Todos nós vamos se apresentar, irmão, para prestar ação de conta. Vamos entender o seguinte, que na capítulo 21, versículo 4, diz, Deus limpará de seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte nem pranto nem clamor nem dor porque já as primeiras coisas são passadas. Deus vai purificar. O Senhor vai limpar, meu irmão. O Senhor vai trazer de volta a harmonia que o homem e ele tinha junto com a natureza e o homem lá no Éden antes que o inimigo viesse seduzir e fazer trazer o efeito do pecado através de Adão e Eva. Mas bendito o nome do Senhor que Deus sempre amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para poder para que toda a criança que crê não perecer vai ter a vida eterna que através desse ato de amor para o homem Deus aleluia embutiu dentro desse amor o motivo para restaurar todas as coisas novamente que Deus maravilhoso é esse isso que é um Deus que nós podemos servir com toda fidelidade aleluia eu vou aleluia para esse vídeo eu vou continuar no outro vídeo para não ficar muito pesado muito longo vou deixar um vídeo de poucos minutos então irmãos você continue no outro vídeo que eu vou colocar aqui é a parte 1 vou colocar a parte 2 e vou colocando que é um estudo muito grande é um estudo uma palavra muito abençoada em nome de Jesus amém então não fique triste ainda não acabou tem a segunda parte pule o outro vídeo amém